Fala gente, beleza? Vídeo novo pra vocês, esse é um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer, eu não vou falar muito sobre treino em si, mas eu achei bacana porque é algo interessante pra vocês. Então esse aí do vídeo é o Tadeu, ele é um rapaz que já acompanha a gente há bastante tempo, sabe como o Bangalô trabalha, porque trabalha dessa forma e qual que é o propósito do Bangalô. E aí ele veio pra ajudar a gente na dinâmica de treino com os cães, a gente tá com bastante cachorro, tem bastante treinamento intensivo por vir, então a gente viu uma necessidade maior de manter a nossa qualidade, do nosso serviço, antes de pegar mais cães, não adianta a gente encher o nosso espaço de cães, mas eu não dou conta de trabalhar com todos eles individualmente, que é o que a gente gosta de fazer. Então a gente pensou em trazer essa pessoa, no caso ao Tadeu, como eu falei ele já acompanhava a gente, a gente já tinha trocado algumas mensagens, a gente marcou uma conversa, conheceu ele um pouco mais de perto, viu que ele tem uma grande quantidade de cursos, então ele é uma pessoa extremamente interessada em comportamento canino, isso facilitou bastante pra gente, porque se torna mais fácil, o cara conhecer a nossa forma de trabalhar, conhecer os nossos pensamentos, tem uma bagagem de cursos, tudo bem que por mais que seja teóricos, já é uma grande coisa, já tem uma baita bagagem, e aí incluir tudo isso dentro da prática vai fazer com que ele se torne um profissional bem massa, seja pra tocar o negócio dele futuramente, ou seja pra ficar no bang e dar conta de todo o treinamento com os cães, que é o que a gente espera que aconteça, tá? Então no primeiro dia a gente focou bem em ele criar conexão com os cães, tá? Eu acho interessante por isso que eu trouxe esse vídeo, porque muitas pessoas tendem a criar essas conexões de uma forma que coloca o lado emocional em primeiro local, então tem uma percepção humana de um conhecimento entre cães, então acredita que uma aproximação, um petisco, alguma guloseima, ou simplesmente deixar o cachorro te cheirar por vontade própria, isso faz com que o cachorro se sinta à vontade e seja, crie confiança em você, mas na verdade isso não funciona com a maioria dos cães, muito pelo contrário, acho que a minoria dos cães aceita dessa forma, a maioria se sente muitas vezes com o espaço íntimo invadido, e é aí que o cachorro fica arrepiado, é aí que o cachorro vocaliza, rosna, às vezes late, mostra os dentes, enfim, porque simplesmente a gente acabou forçando a barra, invadindo o espaço, porque nem todos os cães são exatamente iguais, tá? Então, nesse primeiro dia, eu botei o videozinho um pouco mais escorrido, para que não ficasse um conteúdo tão pesado assim, porque na verdade, o trabalho que a gente está fazendo com ele aí de primeiro foi conexão dos cães, os cães começaram a entender que o Tadeu é mais uma pessoa que vai vir para o Bangalô para dar direcionamento, para dar treino, que eu não quero que os cães vejam ele como uma parte frágil do nosso grupo, né? Como a gente sempre fala, os cães são oportunistas, então se no primeiro momento o Tadeu mostra o seu lado emocional mais fraco, tá? Eu estou dando só um exemplo, não é o caso do Tadeu, mas as pessoas que tendem a querer engajar com os cães, querer falar com vozinha, querer se enturmar com os cães, absolutamente isso, os cães acabam observando e sabendo aproveitar melhor desse tipo de pessoas, ou seja, consegue entender que a pessoa tem um lado emocional mais fraco, e aí os cachorros tendem a modelar aquilo que eles querem fazer perante aquilo que sabe que funciona com a pessoa, né? Então a primeira ideia foi dessa, mostrar para os cães que ele era mais um para fazer tudo. Todos os cães trabalham bastante esse tipo de conexão, então absolutamente se torna mais fácil para os cães conhecer uma pessoa fazendo aquilo que elas já sabem, aquele exercício que já traz um certo conforto, já sabe, já liga um modo de trabalho no cachorro, onde independente de quem esteja no manejo, se a pessoa fizer da forma correta, absolutamente os cachorros tendem a reagir da mesma forma. E aí quando você menos espera, o vínculo entre os cães com uma pessoa nova já está formado, porque de fato as pessoas entendem que ele está ali para direcionar e não ali para trazer comida, não ali para trazer engajamento, não ali para trazer brincadeira, né? Se torna muito mais fácil e também dentro do nosso propósito de trabalho. Então eu fiquei aí mais gerenciando também, dando dicas para ele, vendo todo o conhecimento que ele tem, as dúvidas que ele ia criando perante aos cães, perante aos exercícios, o que fazer. Então a gente foi alinhando as expectativas, alinhando os próximos passos em si que ele estiver a fazer com calma. E aí foi super bacana, a resposta dos cães foi bem legal. Então em breve a gente vai conseguir fazer mais vídeos, vocês vão ver mais vezes o Tadeu. E é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, porque muito em breve terá mais vídeo para vocês, certo? É isso minha gente, bora!